Na condição de jornalista e de editor de livros, eu conheço o Paulo Canabrava e conheço a trajetória dele como jornalista e como militante político. O papel que a revista que ele toca, Diálogos no Sul, tem no momento é central. A gente precisa fortalecer a mídia alternativa, a gente precisa fortalecer o debate político e a revista Diálogos no Sul precisa do apoio dos seus leitores. A grande mídia tem apoio dos grandes anunciantes, quem pode ajudar a construir uma mídia alternativa no ambiente político que a gente vive hoje é o leitor do Diálogos no Sul, é o internauta que considera esse conteúdo relevante. Então, eu convido vocês a assinarem, a apoiarem os veículos de comunicação independente, em especial Diálogos no Sul. É muito fácil fazer uma assinatura da Diálogos no Sul. Basta clicar no link apoio no site ou em qualquer um dos banners espalhados pelo site que você vai ser redirecionado para a página do Catarse, que é a plataforma mais conhecida de financiamento coletivo do país. Aqui é possível ver o nosso vídeo da campanha explicativo e também conhecer mais a respeito do projeto, ver quais são os valores e as recompensas que nós oferecemos para os nossos apoiadores. Aqui em cima, no topo, então, você tem essa opção Assinar o projeto. Feito isso, você seleciona o valor e clica em Continuar. Você vai ser redirecionado, então, para uma nova página, onde é preciso fazer um login, colocando o seu e-mail e senha e clicar em Cadastre-se. Então, será aberta uma nova página. Então, você será encaminhado para a página com seus dados pessoais, que você vai preencher normalmente e seguir o próximo passo. Também é possível optar, se você quer que o seu apoio não fique público. E, por fim, é preciso escolher o meio de pagamento, se vai ser com cartão de crédito ou com boleto bancário e finalizar o pagamento. Prontinho.